Bom, galera, a gente já tá aqui tirando o aviãozinho do Renato pra fora, aviãozinho top. Ah, o dele é aquele lá, né, vagabundo? É, bem sua cara mesmo, né? Rapaziada, agora é real e oficial, esse aqui é o avião do Renato. Então, pra você que tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, mano, assiste o vídeo anterior sobre o avião, vou deixar o link aqui na descrição, tá? E, véi, finalmente tô mostrando aqui pra vocês o avião do Renato Garcia. Que avião que é esse aqui, Lucas? É um? Esse aqui é um RV10. RV10, né? RV10. Vocês tão lendo aqui, experimental, mas não tem nada a ver não, né, Lucas? Ele é um avião, não é de experimento não, ele é... Não, não, esse é um avião... Por que que tá experimental aí, Lucas? É porque... Ó, lembrando, tem experimental aqui, experimental ali. Por que que tá experimental? Esse avião experimental é o seguinte, ele é um avião em kit, que você importa, você manda pra um mecânico, algum especialista, faz a montagem dele, aí você voa. Mas como você não consegue homologar ele, não consegue, pelas normas do Brasil, homologar ele, ele fica experimental. Fica experimental. Mas ele é quente, tudo certinho, documentado, tudo certinho. Então é isso, mano, ó. Aviãozão Délice, coisa mais linda. Aqui me tá deixando um pouco apreensivo, cara. Olha, olha, olha pra cá, ó. Aquele tempo preto lá, ó. Ó, pra cá, só pra vocês terem uma ideia. Pra cá tá normal. E olha pra cá, ó. Aquilo ali é chuva, tá, galera? Então, tô um pouco apreensivo com isso. É, vai ser um voozinho rápido. O Renato pediu pro Lucas fazer um, pro Lucas fazer uns voos de teste, tá ligado? Porque ele foi revisado, tudo certinho. Eu vou participar desse voo com o Lucas e vou fazer esse, esse voo teste aqui. Ô, Lucas, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Lucas? Essa gambiarra aqui. Pra que que é isso? Ah, bom, cara. Misericórdia. É. Ele fica batendo, o vento fica batendo. Não, eu tô ligado. Ele fica... Como é que chama isso aí mesmo? Ah? Isso aqui é o leme. O leme, né? Isso é o leme. Igual de navio, né? É, de barco. Mas é isso, rapaziada. Então, aqui é o hangarzinho do avião do Renato. Esse é o piloto do Renato. O Renato também tá fazendo um curso pra piloto. E é isso, mano. Vou gravar aqui pra vocês o meu voo de teste que o Renato pediu pro Lucas fazer. Então é isso. Ô, Lucas. O Renato pediu pra você ficar fazendo uns voos de teste, né? Expliquei pra galera aí. Só pra você entender. Porque só pra galera entender. Porque a galera vai... Ah, nossa, o Lucas anda no avião do Renato. Tipo assim, como assim? Explica pra ele. Qual é a missão? É que assim, ele, como ele acabou de pegar esse avião, nós fizemos uns ajustes. Revisão. Fazendo uma revisão, aí estamos fazendo uns ajustes, estamos fazendo umas coisinhas que tem que ser feita no avião assim, como se você saia da revisão. E aí ele falou, Lucas, não, você pode voar aí... Acaba com aquele tanque de gasolina, né? Acaba com gasolina aí. E vai fazendo, se precisar ajustar, você vai ajustando. Até... Quando ele for voar, ele quer voar com o avião redondo, né? Isso, né? Essa que é a verdade, né? Não, mas ele sai pra voar e acontece alguma coisa, tem que voltar. Misericórdia, é isso. Então, se acontecer, que aconteça com você, né? Com nós, né? Não, mas não vai acontecer. Esse Lucas é foda. Mas é isso, mano. Vamos partir, eu vou mostrar o voo pra vocês aí, é isso. Bom, rapaziada, já tô aqui dentro do avião. Olha que massa, velho. Tô aqui dentro, ó. Chama. Aviãozinho do Renatinho. Interna linda, hein, velho? Olha aí, que isso. Tipo assim, é bem mais evoluído que aquele seu lá, né, irmão? Aquele Piper seu, né? É mais novo também. Ele é mais novo, né? E, ó, interiorzinho de marronzinho. Que material que é esse desses bancos? É corvinho? É corvinho? Será ou é couro? Couro não é, né? Mas aqui tu achava a moto. É. Não, ele é corvinho. Corvinho, né? É. É de corvinho, rapaziada. Tem um espacinho lá no fundo, lá, pra colocar as coisinhas. As bagagens. As bagagens, os negócios. Teto zeradinho. Que louco, velho. Que mano. Coisa linda esse avião, hein? Enfim, vocês já vão ter visto no vídeo do Renato, lá no canal do Renato. Com certeza vocês já viram lá no canal dele. Provavelmente eu vou estar soltando esse vídeo aqui junto com ele. Mas é isso, mano. Aviãozão deles. Você vai filmar pro teu canal também, né, Lucas? Hoje eu não vou. Hoje não, né? Hoje não. Eu tenho filmado bastante. É, você tem várias oportunidades. Já tem vídeo guardado desse avião aqui já, né? Não tem. Tem não? Não, tudo que eu faço eu posto. Ah, cara, você é um atrasadinho então, né? Ah, belo youtuber você, cara. Meu Deus do céu. Então é isso, babai. Bora. Chama. Vem, amigos da Rede Globo. Estamos aqui diretamente aqui do avião do Renato Garcia. E aqui eu tô aqui com o meu Arnaldo César Lucas Coelho. Ih, Lucas. Tô ouvindo. Tô ouvindo tudo. Ah, tá. Tô ouvindo. Ah, é o Paulo. Bora, rapaziada. Tô com medo daquele tempo, Lucas. Não é pra lá não, né, Lucas? Lucas, tá de boa. Tô vendo que tá de boa mesmo. Lá, ó. Tudo preto lá. Tá maluco. Não é pra cá, se Deus quiser. Não é pra cá. Chama. Bora. Bom, rapaziada. A gente já tá taxiando o avião. Tamo taxiando, tá ligado? Pra deixar ele em ponto de decolagem. O Lucas já falou com a central. Né, Lucas? Tá falando com a central. E aí a gente tá só esperando a autorização. Se Deus quiser. Não vai ser pra lá. Vai ser pra cá. Tá? Não vai ser pra lá. Vai ser pra cá. E é isso, mano. Chama. Tamo aqui, ó. Meu Deus. Medo. Bom, galera. Autorização concedida. Vamos fazer a nossa decolagem. E, mano, tá autorizado. E partiu. Editor. Chama naquele clipizão nervoso. Vai lá. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pô, rapaziada, estamos preparando pra pousar. Mano, estamos em Ponta de Leste, tá ligado? Amanhã daqui eu vou dormir e é isso aqui, ó. Já vai pousar, cara. Mas, mas, mas. Mas, mas. Música 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 E véi, esse é o avião do nosso querido Renato Garcia E ele vai saborear Vai andar com o avião dele Tá fazendo o cursinho dele lá De piloto, se Deus quiser logo logo Ele vai dominar essa máquina aqui sozinho E é isso, por enquanto o Lucas tem um apoio É isso, tamo junto Valeu é nóis